Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha nem tem onde morar. Quem não chora dorme com fome, mas quem tem nome joga prata no ar. Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar, tanta coisa a gente inventa. Mas no dia que a poesia se arrebenta, é que as pedras vão cantar. Retrato, não é? Outro retrato? Pra que, Ximena? Pois, Kleber, é que eu andei reparando que tu não tens nem o retrato meu na tua mesa de trabalho. E é de praxe, é de bom tom, todos têm, os ministros, os prefeitos, os deputados. Mas, 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 mas que ideia ótima. É, pode ser uma foto sua e outra de Olímpia também. Se o moço não se incomodar, podia fazer de Olímpia também. Não, não, da minha filha não. É que, é que... Desculpa um instantinho, sem querer interromper, atrapalhar. Mas eu acho que nós deveríamos voltar pra aquele problema de quem que chegou antes aqui. Porque, na verdade, seu, 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 seu retratista, se foi o senhor que chegou, por que que eu não lhe vi pelo caminho? Ah, seu prefeito, eu, eu, ah, é que eu tô com pouco filme na máquina. É isso que a sua esposa tá contente de dizer. Isso, pouco filme. Então, ela, ela deseja tanto fazer a foto dela, que eu podia fazer da sua filha depois, entendeu? Um outro dia, né? Não tem edição nunca. Bem, bem, sim, mas, 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 é que o deputado tem razão. O, é, se ele, se ele não lhe viu, como é que o senhor entrou aqui? É que eu tava, eu cheguei cedo, 5 horas da manhã, imagino. Aí, fiquei na soleira, lá, esperando que alguém acordasse, ninguém acordava. Ah, tô entendendo, sim. O, 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 o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor é paulista, não é isso? Sou, por quê? Porque só pode ser, madrugando assim, pra trabalhar, não é? A luz, olha, a luz da manhã, 5 horas, 5 meia da manhã, é uma coisa, a luz da manhã é perfeita, é a melhor hora pra fotografar. Tem toda a razão, tem toda a razão. Então, faz favor, o senhor pode aí preparar seu material, que eu vou, eu vou assistir. Não, não, chega, chega, hoje não, hoje não, porque eu acordei com a pele cansada, meus cabelos não estão, não está bem, hoje não, hoje não. Ximena, que olheiras, hein? Mais pavorosas, umas olheiras, vice-maria, pois não é. Verdade, de quem não pregou o olho a noite inteira, né? Até mais ver, moço. Olha, quando eu precisar, eu lhe chamo, até mais ver. Vamos fazer uma foto inesquecível, a senhora pode ficar tranquila. Pois. Até logo. Até logo. Meu, o senhor, senhor Ronaldo, que no que me consta, não é paulista, né? E tão cedo por aí, por quê? Já apressado, fazendo campanha pro primo? Não, não é isso, não. Seu Kleber, aqui eu, fazendo o cupe, eu aproveitei pra vir até aqui pra dar um recado da minha mãe. Ela quer marcar uma hora com o senhor. Ah, a obturação caiu outra vez. Não, seu Kleber, não se trata disso, não. Não é um assunto pro dentista, é um assunto pro prefeito. Às dez, lá na prefeitura, tá certo? Tá bom, bons dias, hein? Desculpa o incômodo aí, prazer em vê-la, dona Ximena. Bom dia. Joconda. É mais fácil arrancar um dente do siso de um cavalo do que manter uma conversação decente com aquela língua viperina. Ah, fazer o quê, né? Devo tudo a essa família. E a dentadura dada, não se olhe os dentes. Oh, queridinha, esse cavé dá ralo demais. Até parece xixi de freira. Café forte é pior que morte. Lembre-se da sua úlcera queiroz, daquela ferida mais sangrenta que aqui esse fotógrafo aprendido de miliante pode causar essa cidade. Que horror, mãe. Horror! Horror vai ser alguém que esse fotógrafo, esse miliante, transformar resplendor numa fusaca sem falta. Você não tá exagerando, não? Ah, não tem. O que é que esse cara fez de tão condenável assim? Aparentemente nada. Mas, menino, eu que não nasci ontem, eu conheço muito bem todos os desfazes que o capeta usa pra se esconder, pra fazer mal feito. Eu sempre pensei que tirar fotografia fosse uma atividade legal. Não penso muito que tu não foi feito pra tanto. E pare de comer esse escadimento de comida, que daqui a pouco você vai ter herofagia de novo. E quem vai ser forçado a prender os fora da lei de resplendor, pra variar, sou eu. Meu filho, você já fez uma visita pro teu amigão que chegou do sul? Já, eu já falei com ele sim. Amanhã eu vou mandar um cuscuz de puba pra ele, que eu me lembro que ele lambia os beijos com daqui de casa. Puba, e eu que aprecio tanto? E você disse que puba dá gases. Pra gente doente. Não pra aquele rapagão forte, saudável, feito Leonardo. E vê se tu chalera demais o rapaz, que é pra ele não desconfiar, que é por interesse. Eu não entendi. Oh, Ulisses, estás mais lerdo que o pai. Ora, Ulisses, e o teu amigo não é o futuro prefeito de resplendor? Será que vai ser mesmo? Marina já está com esse cargo praticamente nas mãos. Será que você não vê isso, Carlão? O nosso sonho de tomar outra vez as rédeas da cidade nunca teve tão perto. O que eu não posso admitir é que um membro da família, muito do dissimulado, põe a tudo a perder. Eu vou pagar minha dívida, Pilar, tão logo eu consiga que eu... Não me interessa como nem quando. O que eu não admito é gente de fora aqui, batendo na nossa porta pra cobrar. Ainda mais um cigano. Eu prometo que isso nunca mais vai acontecer. Então vá lá e dê um passa-fora nesse ganho agora, chato. Eu vou. Mas agora, Pilar, não peca a cabeça. Esse cinzeiro eu lhe dei de presente de aniversário. Lembra? É de que ele estava importado. Carlão Batista. Vai fazer os Batista passarem vergonha, vai. Ninguém precisa ficar sabendo, Pilar. O Carlão ainda não tem o dinheiro. Deixa ele fugir, quer dizer, fazer uma retirada estratégica. É melhor do que o escândalo na sua porta. Você ainda me paga, Carlão. Um dia você ainda me paga. Agora suma daqui, se avie. Rápido, ligeiro. Se não é capaz de eu me arrepender e ó... Passa. Mas a outra moça disse que ele estava. Poxa, então ela se enganou, visse, porque seu Carlão saiu. Tem importância não, moça. Eu sei onde eu posso encontrar o seu patrão. Ah, bom. Eu sei onde eu posso encontrar o seu patrão. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ixi, mas o que é isto, homem de Deus? Ixi, Maria, está parecendo um menino de cocheira. Pelo menos estava cheirando como. Andou se espojando, foi? E aí, guarde seus comentários pejorativos para suas empregadas do Grêmio.